Mínimo, retirada do texto. PV. Senhor Presidente, é preciso sair das rodovias e tratar das ferrovias. Essa medida provisória, ela vai permitir, principalmente nos casos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a concretização de um sonho, de um projeto que faz parte de uma base muito maior. Sabe muito bem os deputados, tem uma ampliação do serviço pontuário, no norte fluminense e no estado do Espírito Santo. E essa medida provisória vai permitir que no processo de renovação, de contrato das nossas ferrovias, possamos colocar em solo a nossa sonhada EF-118, ligando a cidade do Rio de Janeiro ao porto de Iaçu e ligando a grande vitória ao porto central em Presidente Kendi, criando um campo de oportunidade para o Rio e para o Espírito Santo e para o Brasil, porque aí vão ser escoados grãos, vão ser escoados minérios e abriu uma nova frente comercial atendendo o mundo pelos portos do Rio de Janeiro, pelo porto do Espírito Santo, e isso em território pelas ferrovias. O PV orienta sim.